Tá, eu vou assistir... Poxa, de Na Escuta, mano, clássico, mano... Caralho, uau! 22.000 de Na Escuta, mano... Apertem os cintos, apertem os cintos... De qual série que é isso aqui, meu, velho? Red Conta a Pen, será? Ah, Red Conta a Pen, é um W, guys, tem um W... Tá, dá, dá pra ir, dá pra ir... Ô, o Nock, é o Nock, é o Nock, mata o Nock, é o Nock, é o Nock... Pode ir, pode ir, pode ir... Eu vou forçar o Cleans, vai... Tá morto, tá morto, tem um W em dois... Quanto que foi essa porra? 3x1? Ele tá morto, ele tá morto... Deixa aqui, guys... A comunicação da Red tá um pouco melhor, aparentemente... Ou é porque, senhor, o FNB não tá falando nada... O FNB é muito afobado, mano, quando ele fala... Ele tá mais quietinho, ele tá mais adulto, mano... O FNB tá bem mais adulto, mano... Vixe, só ganha aqui, só ganha aqui... Do nada... Tá sem flash, tá sem flash... Cara, que stop, mano, que massacre, mano... Mano, que massacre dos intrépidos... Ok, 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 ok... O Nia, essa série aqui... Pô, o que que aconteceu, mano... É um player muito bom, muito sólido, mas... Poxa, cara... Achei bem estranho... Cara, isso é o único dos intrépidos, mano... Os caras tão 10k atrás... Um jogo impossível de ganhar, eles tão tipo... VAMOOOOOO... Tão jogando de pau duro, mano... Poucos times tu vê com essa cana... Pouquíssimos, mano... Olha o molho, acertei todo mundo, acertei todo mundo... Só matou, mano... Olha essa Kennet jogando também, mano... É time para ir para a Mundial, mano... Sem falar, papai... Ela vai querer matar, tá? Tem p***, tem p***... Proteja... LB, 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 LB... Ela vai voltar, isso é ela... Toma chicotada! Boa, galera... Boa, boa, boa... Primeiro jogo em reseta, mano... Só continua assim... Jogaram muito, jogaram muito boa... Primeiro jogo em reseta... Quem acordou doente no dia? O dia acordou doente? Ah, mas sei lá, mano... Pô, tipo assim... Mano, não vou... Né? Ah, vou ficar quieto... P***... P***... P***, não dá, né, mano... P***, não acho que, tipo... O cara tá doente... Traduz em tomar vários pick-offs, mano... P***, se for assim... O Dudão tá com gripe a carreira inteira, p***... Tá com gripe crônica, tadinho... Para, mano... Se... Porque, p***, se é um esporte físico... Um futebol, um basquete... P***, beleza, né... O cara tá doente... O físico sente... Claro que é bem mais mental esportidamente... Mas, p***, mano... P***, p***... Para aqui... MET é essa... Tô ouvindo, tô ouvindo... Tô ouvindo, tô ouvindo... Vai cima de nós, mano... Tá louco, né... Eu não consigo ir... Tô sem E... Vamos no slow? Slow, slow... Dá pra ele, dá pra ele, dá pra ele... Eu vou flashar pra trás... Joga no UriVol... Eu tenho os olhos, eu tenho os olhos... NTC, não desiste, mano... Os caras não desistem, mano... Jogando 4x5, mano... Nia sempre morto, velho... I'm going, I'm going... I'm going, I'm going... Yeah, o ninja que é o endospite... Care ninja... Oh, oh... Ué, são... É... Pô, o Michael Jordan, mano... Michael Jordan, mano... Podia tá morrendo que ia jogar... E bem, mano... E bem... Mas, claro, uma exceção, né, mano... Vamos comparar o ninja com o Michael Jordan, não... Acho que isso é até criminoso, mano... Mas, assim... Eu posso tá falando merda... Né... Não sei... Mas, assim... Na minha visão... Acho que pro esporte físico, tu tá doente... Pô, é bem pior... Tipo... Tipo... Pra um esporte que é mais mental, tá ligado? Sei lá, mano... Eu já joguei do end... Já joguei, tipo... Um grip no CBLOL... Já joguei porra, mano... Fudido... E tá de boa, mano... As... É ruim... Cê tá sem voz... Não consegue comunicar, tá ligado? O bagulho assim, mano... Não sei o que ele teve também, né... É muito sério... Sintomas de pick-off, velho... Sintomas de pick-off, velho... Camille mid... Camille mid... Slow, guys, slow... Eu tô te vendo, Tita... Tu vai? Vai sair, vai sair, vai sair... Vai sair, vai sair... Vai sair, vai sair, vai sair... Eu vou dar W aqui no Draven, tá? Olha o Draven, olha o Draven... Presente, tá, Thiagão... Presente, mano... Mata o Draven... 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 Pior é que, cara... Faz sentido, né... Porque o Nia jogou bem, mano... O split inteiro... Ele não é... Não é ruim, ele é um bom player, né... Só essa série aqui... Front, front... Mata a Camille... Camille, Camille, Camille... Camille, Camille... Camille, Camille... Camille não flash também... Tá bom, tá bom, tá bom... Alguém vem comigo! Alguém vem comigo! É o T2Pige, Eddie... Matei a Camille, Matei a Camille... O Draven não tem flash... O Draven não tem flash... Red não respeita os intrépodos, mano... Draven, 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 Draven... Cara... Esse Draven daqui do QE para, mano... Para! Ares quer medo... Funciona, mas aí... O cara tem que ser, mano, um Hansama, tem que ser um monodrave, né, mano? Nunca vi o Kui joga com essa porra! NNTZ foi longe ainda, mano. Real é essa. Foi um bom explícito de trepo. Não tem como, NNTZ não tem pra trocar com a Red, mano, tá? Pior que o Nia também tava jogando bem abaixo, mano. E o Nia era um dos players que, mano, é responsáveis, né, que o NNTZ ia jogar bem, mano. Vem, guys! Não bora, caralho! Vocês são muito bons, pessoal. Não desculpa desacreditar, meu fêmeo. Vocês são muito bons. Cê é louco, guys, não bora. Não tem que trocar o tapete, acabou o jogo, não tem o que fazer isso. Ajuda o Frost. Eu tenho flecha aqui, não dá pra ir nela hoje. É isso nela. Eu morri, eu morri, olha o Beck, olha o Beck, olha o Beck, olha o Beck, olha o Beck. A Cais, 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 Cais. A Cais só morreu, a Cais só morreu. Boa, boa, só joga a Nathalie agora. Era pra eles dar na final? Pftp. Não era nada, mano. Perderam pra tempo. Para de bater, então. O cara vai falar, gente. Meu Deus. Boa, boa, boa. Caralho, olha o Titãzada, mano. Que nível, velho. Que nível, mano. Caralho, tão xingando tudo quanto tem a nome, mano. Galera, calma, mano. Tem que ser completamente abatido, velho. O Kota jogou bem essa série, mas conta a pena. Conta a pena não encaixou muito, não, mano. Não vou negar. Para com o 6K, para com o 6K. Vai batendo, vai batendo. Vou olhar de tapa, ó. Parou. Para com o 6K, para com o 6K. A K serrou, a K serrou. Faz, 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 e o Bruno tela. Cara, o Brunão, vai fazendo o Febs, vai fazendo. E o Titan, para com o 6K. Permira o seu. Mano, não tem coisa que derrete mais do que quando metade fala uma coisa, metade fala a outra, mano. Tu derrete, mano. Não, não, não. Eu vou na terceira jump. O que é? Você vê no hit, você vê no hit. Traca aí, traca aí. Traca aí, traca aí. Roubou. Titan, tava certo, mano. Nossa, perdeu a fight mesmo assim, mano. Ele não tem ways. 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 A gente vai jogar pra fight. Olha o W da Kaiça. O Titan, você joga contra o time pequeno? Ah, para, Gangsta, mano. Ele já golvado o CBLOL. Ele é bom, mano. Mas esse split aí, sei lá. A expectativa é muito alta também, né, mano? Ele sempre carrega os games, joga bem, mas nas fights esse split tava meio, mano. Tá meio ousado, eu diria, mano. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Caralho, mano. O ult do Nauti deu muito dano, mano. Que me tomou em cá, velho. É GG, só puxa a mim. É GG, só puxa a mim. Eu tô aqui, caralho. Eu tô aqui, porra. Vamo. Bom jogo, bom jogo. Vamo. Eu esqueci que eu tô aqui. Eu acho, velho. Eu sou muito alto. Nossa, foi mal. O Titan é o Ney Pança? Por que Ney Pança? Naquele jogo passado, o Sailor do Brunão é muito quente. Como assim, Ney Pança? Eu só saio daqui se eu matar ele. Se eu matar ele, eu saio daqui. Poxa, acho que tá um player focado, mano. Pô porra é, acho que ele controlou. É, é, tem que morrer, meu. E esse aqui? 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 E esse aqui, mano. Que que tem a ver com esse Game Gropile, mano? Hum, essa série aqui? Clássico. Nossa, o Frost arrastou muito nisso, cara. Ele só voltou e morreu. WTF? Não é deles. O NAR vai ficar mini. O NAR vai ficar mini. Sim, sim, eu tô indo. Tu apareceu, Frost? Eu apareceu agora, só. Ult do Rakan. For sure. Nice, dois. De Tide agora, o Zunin é melhor, mano. Falta cachaça e mulheres pro titão usado? Vocês não tão jogando na moral, velho. Pior que ele não tá jogando mal, mano. Cara, o que ele falou? Ele falou que ele... Que tá azedando. Mostra atenção nos pequenos detalhes aí, guys. Os pequenos detalhes. Cara, ele deu uma farpadinha no time dele no meio do game, mano. Pô, esse é clean, mano. Ele me exaustou, mano. Esse é clean, mano. Acho que o NAR deu B. Acho que o NAR deu B. Acho que o NAR deu B. Eu quero quebrar o Ava. Enem me use hered. Vai ser as forças. Aham. Quer me break this? No primeiro jogo, né? No primeiro jogo da série, mano. Tipo, galera, dá uma focada, mano. Mano, o bagulho tá azedo, mano, tio. Aham. Joyce Blade. Tristana, eu posso pegar. Tristana, eu posso pegar. Tristana, eu posso pegar. Não? Eu estou procurando. Aham. Não tem flash, ok? Não tem flash. Pô, essa Tristana também não gosta desse pick, mano. Hoje em dia não tá legal mais esse boneco, mano. Pô, cheio de boneco aí maneiro pra jogar, mano. Acho que Zaya é melhor também do que... Do que Tristana com outra casa. Tristana, eu posso jogar, ok? Just a slow play. Chacho Chunk. Ele não tem flash, galera. Ele não tem flash, esse cara. Sim. Renta ou nota, galera? Você tem? Sim. Vai, vai, vai. De que? Consegue olhar a bot? Ele só não puxar mais. Não tinha Zaya? Bapendo. Tinha algo melhor aqui em Tristana. Não é possível. Um EZ? Sei lá, mano. Não tem flash, Mokai. Não tem flash. Não tem flash. Não tem flash. Não tem flash. Ele tem jump, tá? Vivo jogou bem essa série, mano. Pensa nisso. Vivo em combo. É, é, é. Foi jogo... Jogo... Jogo 5 e jogo 2 que ele solou, acho. Não? Jogo 4? Eu queria fazer ela tancar, mas é pai aqui. Caralho, eles foram... Mano, eles foram amassados, mano. A Redis pro primeiro jogo, mano. Esculache Caralho! Mano, carioca crescendo mano Carioca crescendo mano Os tradicionais estão de volta Eu já vi o suficiente mano Eu já vi o suficiente, essa final vai ser diferente Essa final vai ser diferente Algo me diz mano 3 a 1 out É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu Frank É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu Frank É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu Frank Mata o Renekton Pega o reset Mata o Malkai Nice guys, começamos bem já nessa ponta Como que foi? 3 a 2 Foi, do Renekton Vivo aí, você pode ficar 1v1 É, eu... Cuidado aqui, eu vou Eu vou procurar 1v1 Nós devemos ter um caminho para entrar Viva comigo Chakari Nice chunk Kassanti vai estar aqui primeiro Sim, sim Red abriu 2 anos Eles estavam ganhando o quarto game mano Trollado Ok, Viego não flash Eu tenho, eu tenho Vai já crescendo Viva, viva, viva Esse Renekton Esse Renekton Cara, esse Renekton é um clássico mano Todo Renekton brasileiro joga bem mano Pivói deitando e enrolando O Aralto tá vindo pra baixo Já olha aqui, já olha aqui ó Eu tô descendo por trás Eu tô descendo por trás Ó, eu vou beitar que eu tô saindo pra trás Ó, não tem Cleese, só tem Cleese Guys, o Renekton tem frio de tempo enquanto eu paro, tá? Boa, boa, boa Boa Caralho mano, esse Vigo tá dando muito duro véi Olha aqui ó Bruno Que porra é essa? Vivo é o melhor dentro do CBLOL? Só mata, só mata, só mata Não, enquanto o ult estiver jogando não Cara, sinceramente eu acho o Netuno melhor que o ult Ó zero, ó zero, ó zero Eu vou, eu tenho o Hulk nela, dá show Posso tá louco Boa Nice Vem galera, vomora porra Nice pai Malkai, Malkai, Malkai Flash dele, Flash dele Joga no Malkai, joga no Malkai, joga no Malkai É vocês jogando só guys, não é eu O Jaycee tá isolado, Jaycee tá isolado Ele é o Flash Pô, tá doido mano, o time do BVB é bem melhor Jaycee tá sem Flash Jaycee tá sem Flash A gente domina tudo, tá? Bate na planta lá Frost, joga agora O Sent vai ter que tapar, dá tempo atrás pra caralho Mas ele perdeu Red Trinket, guys Ó, eles querem brigar? Só vamos, só vamos Olha aqui, olha aqui o Malkai, Malkai Mata o Malkai, mata o Malkai, é Free Drake Malkai, mata o Malkai Malkai, mata o Malkai Flachou, dá pra continuar? É óbvio que dá Eles tão jogando na wave do Mid Não, 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 deixa ele botar Ele não tá vendo nós Mano, a Red jogou bem esse game, tá? Calma Nautilu subiu, Nautilu subiu Esse Jaycee Mid não me pega mano Não dá esse Jaycee Mid é muito B tipo Isso é coisa de coreano mano O Brasil não funciona não Faz de boa, faz de boa Faz de boa, leva top, leva top Balagueio Barão, é barão, é barão Dois mortos? Caralho, caralho 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 Não importa, faz o barão e eu dou flash dado na Seju Eles vão crescendo né, a Kennes durante a série mano É incrível mano, é incrível Eu tanco aqui, eu tanco aqui, eu tanco aqui Tô de boa, eu vou andar pra trás agora Ó, o cara vai flashar, velho, tem que parar ele Olha lá, olha ele, olha ele Eu vou flashar nele agora, tá? Matelo, matelo, bobo Caralho Eu ia morrer se não for flash Faz, 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 faz primeiro Eu tenho dash em 5, não, não, não Ai, eu vou morrer Que isso é, tá tiltado da p*** Uhuuu Vamos mandar pra frente aqui Caralho, que que o Bivoi fez mano? Bivoi tomou em casa mano Sala desfaz, sala desfaz Um nem cai do pé, um nem cai do pé, ok? Um nem cai do pé, ok? Um nem cai do Renekton Um nem cai do Renekton O Bivoi ta falando bastante também mano Ah, eu gobi do Renekton Vai, velho, vai Caralho Um nem cai do Renekton Caralho, eu vou aclimando Os cara perderam a força de fight Depois com o Robo Fala, nossa Fala dessa fase É Fala, acho que o resto dele não tem Tem que pegar a Pop, eu acho Tão vindo, tô vindo Fala, tudo o Zрок Tô no flank já Já tô no flank Dá pra ir dando dano neles? Mata a Kayssa, a gente Mata a Kayssa Calma, a Leona tá chegando Mano, quando você é jung, você perde o barão, mano Não tem o que falar, né É muito triste Foi esse jogo que eles trollaram a Kennedy Existe um mundo onde a Red ganha isso aqui Eles estão na final contra a Loud Olha o FNB solando, mano Pô, Wiser e PopCoin demais também Gagezinho maneiro do Carioca Nautilus Flash, só pronto, ok Bung, 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 bung Bung, bung, bung Só que ele te matou Fala porra Mas, galera Gente, gente, me ouve, sem aguentar eles não tem dano, tá Tem que ver onde aguentar Aguentar a frente, aguentar a frente Olha o Rakan Olha o Rakan, eu tô vendo ele, eu tô vendo ele Olha, os caras estão querendo virar, eu posso focar aqui, eles separaram Olha, peito é útil do Rakan, sai, sai, Febs Consegue sair? Caralho, mano, o Q do céu, ele dá muito dano, mano Pô, Brunão, o Brunão, o Playoff Mode não dá, mano Será que já foi esse Playoff Mode ou ele existe ainda? Acho que ele existe um pouco ainda Só que faz muito tempo que ele não rola, né Caralho, estranjada, tá, mano Acho que ele rouba, não, ele rouba esse barão, acho Já fez a dele aqui Nossa, isso, mano, é um alívio, mano, de cê tá de jogo e roubar a barra, mano Pode fazer o que cê quiser, né, mano Pô, afinar pra sempre O Kaira, eu acabei o afinar todos os jogos depois desse E você fala, mano, aquele barão latiu, cê é louco, mano Aquele ali eu roubei, irmão Caralho, olha o dano, mano Playoff Mode, Dave, além do humano, não é nada, mano É porque já faz... quanto que foi aquele Playoff da NTZ 2020, né Pô, já faz um tempo, já, irmão 2019, na real, eu acho aquele lado de Ryzen Cara, que que é isso, mano, que a Red tá fazendo, mano Que derretimento é esse, velho Cara, isso é muito afobado, né, Red Caralho Caralho Mano, olha o que o Tito falou, mano, assista o celular Caralho Pois é Isso aqui é obra de arte, mano Cara, ele tomou o que... Nossa... Morreu o primeiro pra base, né, mano Morreu o primeiro pra base, a real é essa, mano Não tem flash, não? Que loucura, mano. Reneck não flash. Boa, boa! Calma, calma, calma. A range da Ward. Quebrou, quebrou. Tá de boa, tá de boa. Eu tô vendo, tô vendo. Vai fazendo herald. Eu vou crescendo pra cima dele. Se ele jogar... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Boa em gauge. Caralho, mano. O Dickens jogou bem, mano. Ele acertou na... O titã. Que acabou o jogo, né, velho? Ele viu a gente aqui agora, tá? Perdeu fight no herald, assim, morrendo pra caralho. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Dá pra ir no nought? Só mata o nought, só mata o nought. Sim, sim, sim. Ele se matou, ele se matou. Só mata o nought. Não tem flash. Batei a caisse. Boa, boa, boa. Boa, boa. Bate o nought, bate o nought. Pegaram um masquinhozinho. Esse é o barulho, mano. Tô indo, tô indo, tô indo. Start aqui a caisse tá dando B, eu acho. Ela tava assim, mano. Errou? Errou da B. Não tá mais tão alegre o jogo, mano. Ok, luta, ok. Rau é bom, Rau é bom. Pegue, 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 pegue. Pegue, pegue, pegue. Javão é low, galera. Pô, Jinkino jogou muito com essa Thalia, tá, mano? Pô, Jinkino jogou muito com essa Thalia, tá, mano? Ninguém viu, mas eu vi, mano. Jogou muito, velho. Jogou muito, velho. Jogou muito, velho. Jogou muito, velho. Enemies, velho. Nice. Sete no flash. Come, come, come. Sete no flash. Quanto, Prontz? Ah, ving. I can't go, I can't go. Guys, I can't go really. I can't go really. Ok, ok, ok. Be careful, enemy engage. Yeah, you don't have flash, Bivoy. Stay behind, ok? Bivoy tá falando muito, cara. Que porra é essa, mano? Ele não falava tanto assim, não, mano. Metendo umas calzinhas, pá. Tá diferente, velho. Não tô louco, essa pinta é diferente, mano. Tão diferente. Digibot, digibot, digibot. Vá esse porra! Vocês podem matar esse cara, então, se vocês quiserem. Ou matar esse cara. Não matar, não flash, não matar. End, guys, end. Zero alive. Nice! Pô, a Red entregou, mano, o... Game 4, velho. Show caro, mano. Respeita, porra. Caralho, vamos pra final, caralho. Caralho, foda, mano. Foi triste pensar, mano. Que, tipo, tá ligado? Os caras tão na final de novo, né, mano? Conta loud, velho.